Neste vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre uma grande dúvida de grande quantidade de passageiros em voos de avião. Então, será que eu posso levar bebida alcoólica na bagagem? Ou quais as restrições? Então, vamos aqui conversar um pouco sobre isso. Na hora de viajar, sempre surge uma dúvida sobre o que pode e o que não pode na hora de transportar bebidas alcoólicas na bagagem, despachada ou na bagagem de mão. Comprar uma garrafa de uma bebida típica é um costume, tanto antes de viajar, quanto na volta. E a principal regra de transporte desse tipo de bebida é que menores de 18 anos não podem embarcar com bebidas alcoólicas. Se você é maior de 18, preste atenção nas regras de transporte de bebida alcoólica que listamos para evitar alguns problemas na sua viagem. Na bagagem de mão. As bebidas alcoólicas são consideradas um artigo perigoso. Porém, na bagagem de mão é permitido o embarque de até 5 litros de bebida alcoólica por passageiro, mas o teor de álcool da bebida deve estar entre 24% e 70% em cada garrafa. Além disso, é permitido no máximo 1 litro por volume, ou seja, cada garrafa transportada não pode ter mais de 1 litro cada uma. Todas as bebidas transportadas devem ser industrializadas e lacradas pelo fornecedor e não é permitido o embarque de garrafas com lacre violado. Na bagagem despachada, bebidas que possuem um teor alcoólico inferior a 24% não possuem restrições de quantidade, mas esse transporte precisa respeitar a franquia de bagagem despachada e está devidamente embalada. Já as bebidas com teor alcoólico entre 24% e 70% obedecem a mesma regra de transporte de bebidas na bagagem de mão. São permitidos até 5 litros por passageiros. Bebidas com teor alcoólico superior a 70% são proibidos. Para poder despachar esses volumes, é necessário utilizar uma embalagem adequada acondicionando as garrafas em dois sacos de retenção que sejam impermeáveis em caso de rompimento da embalagem, como o plástico bolha, por exemplo. Caixa de bebidas alcoólicas também são permitidas desde que estejam com a etiqueta LLR, limite de responsabilidade, basta assinar um documento se responsabilizando por qualquer dano à embalagem. Segundo essas normas, na hora de embarcar, você pode ficar tranquilo. A lembrança alcoólica de viagens chegará ao seu destino. Então, se você gostou e se tirou suas dúvidas, vocês dão um like e se inscreve no meu canal. Olha, eu normalmente não levo na mão bebida alcoólica. Eu já trouxe algumas bebidas típicas nas minhas viagens para fora do Brasil, mas bem embaladas com papel bolha na mala. Eu não trago na mão. Para não dizer que nunca trouxe, no free shopping eu já comprei algum vinho português, alguma coisa assim e trouxe, mas aí embalada do jeito que eles colocam lá com todas as medidas de segurança. Então, se vocês gostaram, vocês dão um like e vocês se inscrevem no canal. Muito obrigada e até as próximas informações.